O que é, rapaz? Ei! 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 Pode chamar na parede, não entende aí? Ei! 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 Eu fui na sua, velho! Eu vou pular no dele, velho! O mesmo! Ei! 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 Não vai ser bom! Tanta ira, a gente quer ajudar! Eu não fiz o que então? Nada! Ah, faz! Do lado dele! Quem é amigo? Amigo? Você é com base? Acabaram a universidade, né? Enchei, enchei, não são os amigos, né? Nada알, made out of you. Ei! 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 Ah! E aí, e aí, e aí, e aí.